Então, para determinar os limites do valor da carta T2, eu vou precisar do valor de F, onde eu tenho o α, que é o nível de confiança que eu quero no meu limite, H, o número de componentes, e o N menos H, ou seja, o número de amostras menos o número de componentes do meu modelo. No caso, nós definimos que o número de componentes do meu modelo é igual a 3, e eu tenho 8 amostras. Então, eu vou ter um α de 95%, um H igual a 3, e um N menos H, 8 menos 3 igual a 5. Então, eu vou determinar o valor de F, ou seja, essa parte aqui eu vou determinar da estatística F. E o valor limite de T2, eu vou ter o número de amostras, que são 8 menos 1, vezes o valor de H, dividido pelo número de amostras menos o valor de H componentes do meu modelo. Então, vamos calcular o limite de T2. Então, eu vou chamar de CONF o grau de confiança que eu quero. Então, eu vou colocar aqui um valor de 95%, então aqui é o grau de confiança que eu quero no meu modelo. O número de componentes do meu modelo eu já sei que é 3, 3 componentes, e o número de amostras. O número de amostras eu vou chamar de N-SAMPLE, que é dado pela dimensão da minha matriz X. Então, eu vou ter aqui o número, esse grau de confiança que eu quero, o aumento de 5% e o número de amostras. Agora, eu vou calcular o valor de F. Então, F, eu vou usar a função F-inverso, que vai ser igual ao grau de confiança que eu quero, o número de componentes que eu estou utilizando, no caso o número de componentes é igual a 3. Se eu digitar aqui N-COMP, eu tenho 3 componentes que eu já defini logo acima, e o número de amostras menos o número de componentes, aqui no caso N-SAMPLE. Então, o valor de F calculado. Calculo o valor de F. O valor de F deu 5,4095. Após o valor de F, eu vou calcular o valor T-LIMITE. Então, eu vou chamar T-LIMITE, vai ser igual ao número de componentes vezes o número de amostras menos 1, isso dividido pelo número de amostras vezes o número de componentes. Então, o número de componentes está definido, 3 componentes, que multiplica o número de amostras menos 1. Isso, toda essa parte, dividido pelo número de amostras menos o número de componentes. E todo esse quociente, todo esse resultado, eu vou multiplicar pelo valor de F calculado. Então, aqui, o meu valor de T-LIMITE, calculado, é o 22,7197. Agora, eu vou calcular o valor de Q-LIMITE. Para o meu valor do Q-LIMITE, eu vou calcular um valor de TETA, isso dado para os componentes principais não utilizados no meu modelo. E se eu calculo para o TETA igual a 1, TETA igual a 2 e TETA igual a 3, então eu pego aqueles componentes não utilizados no meu modelo até o final, até o número máximo de componentes, ou seja, até o rank na minha matriz. O rank é igual a 5 e eu utilizei 3 componentes. Então, eu vou pegar os componentes 4 e 5. Então, esse J vai servir para os componentes 4 e o componente 5. Então, eu vou fazer um somatório desses autovalores. Só que para o TETA igual a 1, eu vou ter esses autovalores elevados ao expoente 1, TETA igual a 2, todos eles elevados ao quadrado, e para o TETA igual a 3, todos eles elevados ao cubo. Vou precisar também calcular um valor de H₀, que é 1 menos todo esse quociente, que é 2 vezes o valor de TETA1 vezes o valor de TETA3, dividido por 3 vezes o valor de TETA2 ao quadrado. Então, aqui o primeiro passo é determinar os valores TETA1, TETA2 e TETA3. Depois, eu preciso determinar o valor de H₀, vou calcular o valor de H₀. E o outro valor que eu vou precisar aqui também é esse valor de Cα. Esse valor de Cα que corresponde a porcentagem superior, ou seja, o grau de confiança que eu quero utilizar no meu modelo. Então, eu vou precisar também calcular o Cα. Depois, eu vou calcular esses dois termos. Esse termo aqui dentro dessa equação e esse outro segundo termo. Então, o primeiro termo eu tenho esse valor de Cα, que multiplica a raiz quadrada de 2, TETA2 vezes H₀ ao quadrado. Bem, esse H₀ ao quadrado eu posso tirar dessa raiz. Então, eu posso multiplicar o Cα vezes o H₀, vezes a raiz de 2, TETA2. E isso tudo dividido pelo valor de TETA1. Esse segundo termo, eu tenho o valor de TETA2 vezes o H₀. Então, no início aqui até semelhante, eu vou ter o H₀ aqui vezes o Cα. Aqui eu vou ter H₀ vezes o TETA2, que multiplica H₀ menos 1. Isso tudo aqui dividido por TETA1 ao quadrado. Depois, eu vou determinar o meu valor limite dado pelo TETA, que multiplica todo esse termo aqui elevado a 1 sobre H₀. Então, vamos calcular isso. Então, o primeiro passo é determinar meus autovalores. Então, eu vou chamar de valor. Vou utilizar a função, a própria função para determinar os autovalores e o autovetor. Vou calcular isso da matriz de covariância da matriz X média. Ou seja, como eu já centrei na média. Então, só vou determinar esses autovalores. Então, lembrando aqui, eles estão em ordem decrescente de importância. Então, o valor, vou utilizar a função flip para colocá-las em ordem da diagonal do meu valor. Então, agora eu tenho meus autovalores ordenados. Eu utilizei 3 para a construção do meu modelo. Vou utilizar esses dois para a determinação dos valores de que é residual. Então, o primeiro passo é determinar o valor de TETA1, TETA2 e TETA3. Então, o valor de TETA1 é a soma dos valores do número de componentes mais 1, onde o número de componentes já está definido, que é igual a 3. Então, o número de componentes de mais 1 até o final. Então, eu vou ter desse meu valor todos esses componentes até o final. Então, eu vou ter o quarto e o quinto componente. elevado ao expoente 1, o T2 elevado ao expoente 2 e um T3, referente a T3, 1, todos eles elevados ao cubo. Então, se eu calcular o valor de T1, é a soma dos dois últimos componentes, 4,2922 mais 0,5366. Então, isso vai dar 4,8288. O valor de T2, a soma deles, cada um deles ao quadrado, e o valor de T3, a soma de cada um deles ao cubo. Agora, eu vou determinar o valor de H₀. Então, H₀ será igual a 1 menos 2 vezes T1 vezes T3, dividido por 3, que multiplica o valor de T2 ao quadrado. Então, aqui eu já calculei o valor de T1, T3 e o valor de T2 ao quadrado. Agora, eu vou determinar o valor de α. Então, o valor de α, vou chamar de Cα, que vai ser a norma inversa do grau de confiança que eu quero. Então, 95% de confiança, 0 e 1, determinando a curva normal, média 0 e variância igual a 1. Então, esse grau de confiança, eu já determinei ele, que eu chamei de CONF, que é o grau de confiança que eu quero. Então, eu posso deixar essa variável CONF. E agora, eu vou calcular aqueles dois termos da minha equação. Então, calculando no primeiro termo, o termo igual a 1, então, eu tirei o H₀ de dentro da raiz. Então, eu vou ter H₀, que multiplica o valor de α, que multiplica 2 vezes o valor de T2, no caso, a raiz de 2 vezes o valor de T2. Isso tudo dividido pelo valor de θ1. Então, aqui eu calculei o primeiro termo. Agora, eu vou calcular o segundo termo. No caso, esse primeiro termo corresponde a esse termo aqui dentro da minha equação. Então, eu tenho o valor de Cα vezes o valor de H₀, que multiplica a raiz de 2θ², isso tudo dividido por θ1. Agora, eu vou calcular esse termo aqui dentro da minha equação. θ2 vezes H₀, que multiplica H₀ menos 1, isso tudo dividido por θ1². Então, o termo 2 é igual a θ2 vezes H₀, que multiplica H₀ menos 1. Isso tudo dividido pelo valor de θ1². Agora, vamos calcular o valor de θ1, que multiplica todo esse termo, que é igual ao primeiro termo calculado, o primeiro termo que eu determinei, mais 1, mais o segundo termo, isso tudo levado a 1 sobre H₀. Então, eu tenho θ1 que multiplica todo esse termo. Calculando isso, eu vou ter o valor de QLimit. Então, o valor de QLimit calculado é 16,9856. Bem, na próxima aula, vamos montar isso, fazer um gráfico disso, e depois, na aula subsequente, vamos ver como colocar isso em uma função. Então, eu vou ter o valor de QLimit.